Senhor presidente, senhores parlamentares, presidentes, funcionários, senhor presidente, eu vim aqui na tribuna hoje falar sobre um aspecto da greve dos trabalhadores da saúde federal e mais particularmente da greve do Inca, Instituto Nacional do Câncer, que é uma greve que está acontecendo também junto à greve dos trabalhadores federais, mas que tem bastante particularidades. O Instituto, o Inca, aqui no Rio de Janeiro, conta com cinco unidades. Uma dessas unidades é o Inca 3, que fica em Vila Isabel, e que nesse momento não só está dentro do movimento da greve, dentro da paralisação da greve, mas também tem uma ocupação de servidores nas dependências da direção da unidade. Queria antes dizer que a greve dos trabalhadores do Inca, o nome é greve, mas objetivamente nenhum atendimento à população, nenhum, nenhum tipo de atendimento à população foi suspenso. Então, que greve é essa? É uma greve onde os trabalhadores da unidade não estão fazendo a alimentação do sistema, não estão colocando no sistema os pagamentos que deveriam ser dados à unidade pelo atendimento que a unidade presta à população. Ou seja, é uma greve que está paralisando o sistema de pagamentos à unidade e não os serviços à população. É uma greve que procura dar prejuízo aos verdadeiros responsáveis pela crise da saúde como um todo, mas particularmente pela crise que o Inca vive. Por isso que durante todo esse processo da greve, várias pessoas da população têm ido à unidade têm ido à unidade prestar apoio e solidariedade. Por isso que na internet várias pessoas que são usuárias do Inca têm feito vídeos e têm prestado apoio à luta dos trabalhadores, porque a população olha para o movimento do Inca e identifica que realmente ali existe um movimento em defesa da saúde pública. Existe um movimento em defesa do Instituto como um bem público, como um patrimônio da população e particularmente no atendimento a uma área da saúde que é uma área bastante sensível. As pessoas que já tiveram câncer ou pessoas que têm nas suas famílias, pessoas que sofrem de um câncer, sabem o quão particular é o momento do tratamento de um câncer, sabe o quão particular e sensível é para a pessoa assistida o tipo de atendimento que vem a receber, a qualidade desse atendimento. Então, aos servidores irem às ruas, se organizarem, se mobilizarem, fazerem assembleias, atos públicos e negarem a alimentação do sistema de pagamento, eles estão dando sim à população uma declaração de amor. Por quê? Porque a principal reivindicação desses trabalhadores é que não haja privatização do Inca, que o modelo de gestão não mude, que o Inca não seja entregue a EBSER, que ele realmente se mantenha com uma unidade pública, prestando o serviço padrão FIFA, prestando o serviço de excelência à população, que é uma população que se não tiver o tratamento via Inca, não terá esse tratamento em planos de saúde, todo mundo sabe que não se faz tratamento de câncer em planos de saúde, que isso é uma coisa praticamente impossível. Você pode fazer alguns procedimentos secundários, mas o tratamento fundamental do câncer, ele precisa do suporte, da estrutura, da formação e da qualificação de excelência que um instituto como o Inca pode dar à população, bem como outras unidades públicas podem dar à população. Então, o que me traz aqui na tribuna? Primeiro, declarar meu total e restrito apoio à greve dos trabalhadores da saúde federal, à greve dos trabalhadores da saúde estadual, que também se encontram em greve nesse momento, mas particularmente a greve do Inca, que acho que de uma forma muito inteligente, muito articulada, conseguiu sim fazer uma mobilização, uma mobilização que não penaliza a população, uma mobilização que procura fazer questionamentos, que são questionamentos que devem ser ouvidos pelo poder público e devem ser ouvidos pela população como um todo que está fazendo aí esse apoio a eles. Agora, tem uma outra questão que me chamou a atenção nessa pauta de reivindicações do Inca e eu estive no Inca em algumas atividades e fui na ocupação lá no Inca 3 nessa semana passada, conversei com vários servidores, tenho visto os vídeos que estão sendo postados na internet e fiquei impressionada com uma das reivindicações que me dá a impressão ser a principal reivindicação daqueles trabalhadores, que é o fim do assédio moral. Eles têm colocado pelas relações mais humanas, eles vêm levantando muito seriamente o problema do assédio moral que aqueles servidores estão passando, o problema do assédio moral que está sendo um dos principais motores dessa mobilização. Ou seja, são denúncias de tentativa de humilhação desses servidores, são perseguições políticas e pasmem vocês, até agressões físicas. Tem enfermeira que denunciou, vem denunciando com vídeos na internet, ter sido agredida fisicamente por seguranças da unidade, por ordem de diretores, por ordem das pessoas que têm o poder de mando dentro da unidade. Então, essa é uma questão que quando a gente conversa com os trabalhadores do Inca, a gente vê nos olhos deles, a gente vê a repulsa deles, a gente vê o desespero de um trabalhador qualificado, um trabalhador que passa por um processo de seleção, um trabalhador que tem que amar muito o que faz, trabalhar numa unidade referência do câncer, significa um choque muito grande com a realidade, significa ter que olhar para uma face muito cruel, muito cruel, que é a face do câncer sobre a vida de uma pessoa. Não é qualquer pessoa que tem condição de trabalhar dentro de uma unidade que faz tratamento de referência do câncer. Portanto, são profissionais que têm muito amor no seu coração. E qualquer pessoa que tenha muito amor no seu coração, são pessoas muito sensíveis a qualquer tipo de agressão moral, qualquer tipo de agressão física, qualquer tipo de agressão que são as agressões que nesse momento estão caindo sobre esses trabalhadores. E não está caindo agora porque estão em greve, porque estão lutando. mesmo antes da greve, as relações dentro do Inca, entre a direção e os servidores, já eram relações contaminadas, mas que acabaram, nesse momento, se colocando, se impondo de forma muito mais agressiva, em função desse enfrentamento que existe entre a luta pelas justas reivindicações e a posição da direção, que é uma posição autoritária, que é uma posição de força, que é uma posição que acha que pode manter as coisas como estão, que o status quo vai ficar mesmo depois dessa mobilização feita pelos trabalhadores do Inca. Agora, tem um fato que demonstra toda a crueza dessa relação autoritária, todo esse assédio moral, é que as pessoas que estão, os profissionais que estão nessa ocupação, que foram, na verdade, a essa ocupação por uma ordem que foi dada pela direção do Inca 3, de que as pessoas que estavam envolvidas na greve, na mobilização, na articulação política, fossem remanejadas, ou de unidade, ou dentro da unidade, para diferentes funções. O que, flagrantemente, é irregular, porque o concurso público que essas pessoas prestaram, e mais do que isso, as normas internas, o estatuto interno da corporação, ou seja, do Inca, proíbe esse tipo de remanejamento, porque esse tipo de remanejamento, ele não bate com critérios que são necessários a partir da formação desses servidores e da localização em que cada um deles tem que ocupar. Ou seja, são remanejamentos que são cruéis, não só porque são uma repressão política à greve, mas porque desorganiza o serviço, porque tira a qualidade à excelência do serviço que é prestado à população, porque acaba, ao desorganizar, sonegando a ação profissional de atendimento desses servidores à população. E aí, cientes não só da greve, mas conscientes do seu papel e da sua responsabilidade no sentido de manter um atendimento de excelência à população, os trabalhadores do Inca 3 ocuparam a sede, aliás, as dependências à sala da direção do Inca 3. Não existia no primeiro momento o ânimos da ocupação, mas o fato do diretor não ouvir, não dialogar e vir com medidas de força fez com que eles ocupassem. E aí, pasmem vocês, mais uma vez, de maneira responsável, os trabalhadores, já conhecendo a índole da direção do Inca 3, definiram por fazer um inventário de todas as coisas, todos os bens que estavam dentro da sala do diretor, para que mais tarde não houvesse nenhuma acusação de depedração de patrimônio, enfim, de lapidação de patrimônio, seja o que fosse. E quando foram fazer esse inventário, acharam dezenas de garrafas de bebida, uísque, vinho, cachaça. E além disso, bom, primeiro, o que será que dentro de uma unidade pública de saúde, na sala de um diretor, para que será que ele armazena essa quantidade de bebidas alcoólicas? Ali é um espaço de festa e confraternização ou é um espaço de trabalho? Está dentro da moral que é esperada no serviço público, aquela quantidade de bebidas alcoólicas no gabinete do diretor? E olha que uísque de 12 anos, vodka, vinho, cachaça, enfim. Mas para além disso, também foram achados medicamentos, medicamentos radioativos, medicamentos sem autorização da Anvisa, medicamentos vencidos há mais de 10 anos, que de forma perigosa estavam sendo acondicionados dentro daquela unidade, podendo inclusive aquilo trazer riscos à saúde, tanto dos trabalhadores, dos servidores, quanto da própria população. Ou seja, o verdadeiro arsenal de ilegalidades guardadas dentro da sala do diretor do Inca 3, dentro da sala do hospital. E aí, quem é que explica isso? Que autoridade moral tem esse diretor para achar que a partir desse seu tesouro acumulado, das suas bebidas acumuladas, que moral tem esse homem para querer punir trabalhadores, homens e mulheres, pais e mães de família que estão ali no sentido de desenvolver a sua função, no sentido de desenvolver o atendimento à população. Então, eu gostaria aqui, primeiro, de me solidarizar com os trabalhadores da saúde federal, em particular, me solidarizar com os servidores do Inca, o Instituto Nacional do Câncer, e queria aqui repudiar a postura autoritária das chefias do Inca, particularmente da direção do Inca 3, queria aqui denunciar esse escalabro que foi, esse inventário, onde essas bebidas, esses medicamentos irregulares aparecendo de forma irresponsável, e queria conclamar o Ministério da Saúde, queria conclamar a Presidência da República, que abra um processo de negociação com a greve dos trabalhadores da saúde, que abra um processo de negociação com os trabalhadores do Inca. O que eles estão reivindicando é a manutenção da saúde pública, é a manutenção da qualidade da gestão, e a ação dos diretores, a ação, o assédio moral, e o armazenamento de materiais irregulares dentro da unidade, demonstram que eles não têm capacidade de serem os gestores que essa unidade de saúde necessita para um centro de atendimento de excelência, como é o Inca, como é a saúde federal do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, gostaria aqui de deixar essas denúncias, gostaria aqui de parabenizar o Sindespreve, Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, Trabalho e Previdência Social, que está à frente dessa luta, que está junto com os servidores nessa luta, gostaria aqui de parabenizar a cada um dos servidores, a cada um dos ativistas que nesse momento impõem dentro do Inca e dentro da saúde federal uma resistência pela saúde pública de qualidade e que deveria sim ser controlada pelos trabalhadores. E por isso a importância da eleição dos diretores, porque diretores eleitos serão diretores comprometidos e não pessoas capazes de ter esse tipo de ação nociva contra os servidores e contra a população. Muito obrigada, senhor presidente.